A recomendação é do Ministério da Saúde e da OMS, Organização Mundial da Saúde. Os bebês devem receber como alimento exclusivo até o sexto mês apenas o leite materno e devem ser amamentados até dois anos ou mais. Mas quando as mães precisam amamentar em locais públicos, muitas vezes sofrem constrangimentos e são convidadas a mudar de local. Isso aconteceu várias vezes com a fotógrafa Amanda Franco. Alguém já pegou a minha charpe que estava na bolsa e não estava no meu pescoço, colocou a mão na minha bolsa e me ofereceu a minha própria charpe para tampar o seio, que estava amamentando Valentina. E nessa época a Valentina era bem pequena e eu fiquei muito magoada com isso. Eu achei uma invasão tremenda. Você não faz isso com outra pessoa na rua. Se uma mulher tiver com algum decote e ela tem todo o direito de usar um decote, se uma mulher tiver com um decote, você não pega a charpe na bolsa dela e fala minha filha, tampa esse decote. O seio da mulher ainda é um órgão muito sexual para algumas pessoas. A gente não pode dizer que a amamentação tem essa conotação, porque não tem. É alimentação para o bebê e como é uma demanda do bebê, a gente não sabe em que horas que ele vai estar demandando isso. Não existe nenhuma lei que impeça a amamentação em locais públicos. Mas para inibir quem constrange as mães, foi apresentado um projeto de lei que garante à mulher o direito de amamentar em qualquer local. Quando eu tive minha filha, eu não amamentava de público porque eu já olhava os olhares. Não são apenas olhares hoje, porque as coisas estão avançando de tal forma que além dos olhares impertinentes, você ainda tem mulheres que são xingadas porque estão amamentando publicamente. Então o projeto é apenas para considerar isso uma atitude não só inoportuna, mas uma atitude ilegal também. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. A relatora da matéria, senadora Maria do Carmo Alves, fez algumas alterações no texto original, que previa, por exemplo, que o constrangimento fosse tipificado como crime. A emenda da senadora suaviza a proposta, classifica como conduta ilícita e a pessoa que impedir ou constranger as mães de amamentar em público pode ser responsabilizada por danos morais.